Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço, como que eu escrevo um nome usando o InBird. Primeiro eu venho aqui e clico em Launch Studio. E ele vai vir para essa tela. Aí eu venho e vejo o tamanho do meu bastidor, se o meu bastidor está adequado para aquele que eu quero usar na minha máquina. Clico nele, ele está em 10 por 10 centímetros, então eu clico no desenho do meu bastidor aqui e procuro a opção que eu quero. No meu caso é a 13 por 18 e seleciono ela. Selecionei ela, venho aqui para baixo e aqui o bastidor automaticamente está na vertical e eu quero ele na horizontal. Então eu venho e seleciono o que eu quero na horizontal e clico nessa teclinha aqui e depois dou um Apply. Agora, essa tela já está do tamanho da visualização do meu bastidor que eu escolhi. Então eu venho na lupa, clico nela e com o botão direito eu vou diminuir ela. Com o botão esquerdo eu aumento ela, com o botão esquerdo do mouse, né gente? Vou deixar ela agora do tamanho que eu quero visualizar, que é esse tamanho aqui. Clico nessa flechinha para tirar a função da lupa e vou em Text, clico em Text novamente e agora clico no meu bastidor e digito a palavra que eu quero, que é Neuza. Agora eu venho aqui para o lado e vou escolher o tipo de letra que eu quero bordar para Neuza. Essa letra aqui é bem bonita, vou escolher ela, vou clicar sobre ela, já ficou Neuza no tamanho que eu quero. Agora eu seleciono, clicando nessa teclinha aqui, toda a palavra Neuza ficou selecionada e eu vou aumentar ela arrastando pelo canto até o tamanho que eu desejo que Neuza fique. Ó, coube dentro do meu bastidor. Para centralizar Neuza no meu bastidor, eu preciso no teclado do meu computador apertar a tecla Ctrl e Alt e ficar segurando ela e então clicar na letra C. Automaticamente ela vai centralizar no meu bastidor de forma perfeita. O próximo passo é apagar esses pulos, que nesse caso, do jeito que eles estão aparecendo aqui, eles vão ser costurados no bordado. Eles não vão ser pulos, eles vão ser costuras. Então, o próximo passo para apagar essa costura é vir aqui do lado e selecionar só esses pulos, que são esses desenhinhos aqui, ó. E já vai aparecer aqui que você selecionou a coisa certa. Então, eu venho, seleciono ele e clico em Delete ou Del no seu computador. Venho para o próximo, seleciono o próximo pulo e dou um Del. O próximo pulo, dou um Del, seleciono, dou um Del. Está ok, agora o fio realmente vai pular e não costurar. Agora, o próximo passo é selecionar a palavra Neuza e clicar com o botão direito do meu mouse, que vai aparecer essas opções aqui. E aí, eu venho na opção de Generate Stitches, que é gerar os Stitches. Os Stitches são nada mais, nada menos do que o bordado em si. Eu clico aqui, ó, em 3D. Que aí já vai aparecer como vai ficar bordado, ó. Seleciono a palavra Neuza novamente. E eu ainda tenho a opção de brincar com isso, clicando com o botão direito do meu mouse, no Neuza, que já estava selecionado, e vira em Parâmetros. Quando eu clico em Parâmetros, vai aparecer uma porção de opções aqui, ó, do lado. E aqui você pode brincar à vontade. Conforme você vai escolhendo uma opção e dando um Apply, já vai mostrando como vai ficando, ó. Você pode escolher vários, vários efeitos diferentes, ó, e vai mudando o bordado, ó. É legal você brincar bastante aqui do lado e tal, pra você ver como vai ficar, né? Uma coisa interessante que eu acho aqui é a densidade, é você mexer na densidade. Por quê? Agora, esse bordado, ele está com 4.855 Stitches, ou seja, pontos de bordado. Conforme você for mexendo na densidade, você vai diminuindo os Stitches. Ó, eu botei 4.2, já diminuiu a quantidade de Stitches. E não mudou muito a qualidade do bordado. Então, isso é uma coisa que você tem que observar. Você pode mexer na densidade, mas se você mexer, por exemplo, demais na densidade, ó, e der um Apply, já vai comprometer a qualidade do teu bordado, ó. Vai diminuir significativamente a quantidade de Stitches, mas o teu bordado não vai ficar tão bom. Então, tudo isso é uma coisa que, conforme você for mexendo aqui, sempre aplicando o Apply, você tem que observar como ficou o seu bordado, pra ver se não comprometeu a qualidade dele. Eu vou mexer aqui, vou deixar em 4.5, e vou ver como ele vai ficar. Ó, ficou bacana. Não ficou ruim, não. Ficou aqui umas pequenas falhas, mas não vai ficar, não vai ser significativo a ponto de danificar o bordado. Clico em OK. Vou deixar assim a palavra Neuza. Então, eu venho em Design. E dou um... E clico aqui, ó, em Completed Put. E vou salvar ele na minha área de trabalho. Clico em área de trabalho, e clico e escrevo Neuza. E dou um salvar. Vem aqui, seleciono aquilo que eu preciso, aqui já está selecionado, tá? Que é Baby Lock, Berlina, Brother, que você escolhe o tipo da sua máquina e o tipo de arquivo, que é PES. E dou um OK. Já está Neuza.PES. Já estou na minha área de trabalho, então eu vou salvar. Dou outro OK. E está salva a minha matriz. Estou com a minha matriz pronta.